Oi pessoal, nós estamos aqui no showroom da Sublime Persianas, o showroom mais automatizado, com certeza. E nós vamos agora falar um pouquinho aqui das nossas persianas, dos nossos produtos pra vocês. Como vocês podem ver aqui, nós temos expostos todos os nossos modelos de persianas, são diversos modelos. E nós também temos várias formas de automatizar a sua persiana, né? Nós temos ela a bateria, a motor, nós temos com controle. Nós também temos, além do controle, a forma de touch. Então você pode apenas tocar aqui no interruptor e ela abre a sua persiana. Um dos nossos diferenciais também é que a parte de motorização, nós temos de três formas. A convencional, que é com a energia, vai o plugzinho na tomada. E nós temos também a bateria, que você carrega como se fosse um celular. É um plug que você conecta na persiana, ela carrega e funciona. E nós também temos uma super novidade, que é a bateria à luz solar. Persiana é com especialista, e especialista é fábrica, e nós somos fábrica. Então vem pra Sublime Persiana. E aí E aí